A Feiração Mateus vai ser, como sempre foi há uns anos desta parte, o programa da responsabilidade, naturalmente, do gerente executivo e da sua equipa, em quem depositamos toda a confiança que é dada na altura em que fazemos o convite para presidirem esta instituição. E, portanto, é neste enfoque que eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Moreira para fazer a apresentação do programa da Feira de 2012. Trata-se, de facto, de um sertane que nós queremos, cada vez mais, com fronteiras alargadas, que ganhe dimensão, a dimensão que sempre teve entre os vizienses, aquela dimensão que os vizienses têm nos seus sonhos, a dimensão que alguns vizienses vão publicando. Naturalmente, nós queremos que a dimensão seja real e que não seja uma feira regional, seja uma feira nacional e, porventura, até internacional. Queremos que as pessoas tomem consciência, de facto, que a Feiração Mateus hoje é uma marca, deve ser uma marca e é essa marca que queremos levar. Já o ano passado tive a oportunidade de explicar esta marca, os quatro octógonos, porque é octógono, porque a Feira de São Mateus tem muito a ver, na sua história, no seu desenvolvimento, com aquele espaço que acaba de virar. É este trabalho que vamos, naturalmente, continuar. A Feira de São Mateus 2011 saldou-se, naturalmente, por um êxito, em alguns aspectos que nós tentámos, naturalmente, implementar. Este ano vamos manter os aspectos bons do ano passado, aquilo que correu bem, fizemos uma avaliação, naturalmente, houve algumas situações que nós quisemos alterar e que vamos, naturalmente, tentar implementar este ano. Legenda Adriana Zanotto